Clube da Esquina Lua Divinópolis, bairro de Santa Tereza, Belo Horizonte Pessoal sentado, olhando pra Lua e fazendo música Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Eu falei, Lua, a gente vai fazer um disco que vai se chamar Clube da Esquina Cada um tem a sua digital, a sua identidade Um tipo de música que é de cada um mesmo Quando eu e o Bituca morava em Belo Horizonte Eu falava que eu era o Miles Davis e ele era o Coltrane Eu falei, não, eu sou o Miles Foi louco que me trouxe um disco dos Beatles Aí acabou, caramba Isso é rock não, isso é afro O Clube da Esquina como um lugar onde os meninos viram homens Não tinha ideia, o que eu tinha na cabeça era essa Eu acho que o Clube da Esquina é fruto do movimento estudantil e do cinema É Ele era uma criança, ele era um adulto Olhei praquele cara e falei, não, esse cara é meu amigo pro resto da vida Acho que ele teve a mesma sensação em relação a mim Eram os Beatles mineiros, né? O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol e tem a cor de seu vestido Foi um gosto para sempre O meu pensamento tem a cor de seu vestido